A dona Lígia, mas quando chegou lá, a porta da geladeira estava amassada. A consumidora fez contato novamente com a dona Lígia, que disse que não tinha o produto da mesma barca. E a dona Lígia ocultou então e recebeu o dinheiro de volta. Agora, a dona Lígia, o prato, terminou. Vocês ficaram de dar o dinheiro da dona Lígia no dia 28 de janeiro. E até agora nada, pelo amor de Deus, tem a responsabilidade de tudo. O que vocês prometem, porque aqui nós vamos ficar em frente. Vocês vão cumprir, certamente estaremos aqui reclamando. É uma pessoa, é uma pessoa, é uma pessoa. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço amarelo. E ficava, antigamente, ficava uma aviatura ali, na própria propriedade. Só tirou essa aviatura, não tem mais. Depois que aconteceu isso, enfim, foi quem veio colocar a aviatura. Então, acho que eles estão me deixando o outro carnaval. Aí, colocaram, por exemplo, a minha. Mas, segundo a essa aqui, está pronto. Fizemos a vítima também, que fez, da violência. É complicado. Porque mesmo é visto, é, durante, nessa, que eu, hoje, eu estou do trabalho pra casa. E, mesmo, só é muito devido a não ter segurança. E, mesmo, só é muito devido a não ter segurança. E, mesmo, só é muito devido a não ter segurança. O pessoal não pode sair, né, porque já com medo vai ter, com receio, mas de noite mesmo o maior perigo, não tem... Assim tá de trabalho, né, chorando assim, tá de jeito nenhum. Bom, a pessoa vai discutir, deu tudo certo aí? Olha, em relação a isso aí que eu queria que o quarto é livre, a Bíblia Pouco falou que o tipo de creche tinha que ir a banalizar com o clínico também. A história desse espírito, desse rapaz, meu, que era funcionado a ser a realidade pública de Salvador, que era de Deus, e esse é o lado triste e o lado horrível, né. A tristeza é essa, você vê o político e o querido, assassinado por um vagabundo único, como se nada tivesse acontecido. É lamentável, por todo aspecto, quanto as leis, as leis compõem mais curas de verdade, nós vamos estar capazes de entrar. Olha, pode colocar pouco canário, por favor. E aí E aí E aí